Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui, hoje não estamos em live E vamos abrir caixas de skins de CSGO, vamos tentar ganhar alguma coisa bem legal Nós estamos com 537 dólares e o motivo de eu não ter aberto live hoje, era pra eu estar em live agora É que eu tô com uma baita dor de cabeça, mas eu tenho que gravar vídeo porque não tem como deixar o canal sem vídeo Então eu falei, pô, não vou fazer live, mas eu tenho que pelo menos gravar o vídeo, mas a minha cabeça está explodindo de dor Fica até meio que uma veia aqui, ó, saltada na minha testa, de tanta dor de cabeça que tem, desse lado aqui, do lado esquerdo da minha cabeça Alguém aí sabe o que pode ser isso? Vista, fígado, não sei, lado esquerdo da cabeça aqui, alguém tem um palpite? Só não vale falar que o tio morreu disso, pô E se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional Saulo, ele te dá 40% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 100 dólares, recebe 140, depositou 200, 280, depositou 1 milhão de dólares, 1 milhão e 400 Então qualquer valor que você depositar, utilizando o cupom Saulo, S-A-O-L-L-O, você ganha 40% de bônus em cima do seu depósito E digo mais, você usando o cupom Saulo no csgo.net, participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web, no valor de 4.600 reais Pra você participar é só usar o cupom Saulo e mandar print no formulário que tá aí na descrição Então vamos lá, clã, 537 dólares, vamos ver o que dá pra gente fazer Mano, eu tava pensando em abrir uma caixinha salsa, pumba, 6, pumba, 21, profit, pumba, 4, pumba, 28 Aí, a primeira profit, tivemos nosso primeiro profitzinho Mano, vamos fazer uma loucura, vamos abrir essa Hyperknife Eu vou tentar abrir ela, 5, eu vou abrir o máximo que der, primeira Aí tudo que vier de faca, eu vou jogar no contrato, velho Eu vou tentar fazer um contrato com o máximo de facas possível Não veio faca, modo rápido, não veio faca de novo Modo rápido, veio faca Uma Gucci, maravilha, já veio uma Gucci pelo menos Ok, ok Vamos ver o tanto de faca que a gente vai conseguir Não veio faca de novo Mais uma Faca Shadow, ok Mais um minha Ai meu Deus do céu, vem faca, vem faca, vem faca, vem faca, vem faca, vem faca, vem faca Mais uma Show de bola, show de bola Quero mais uma faca, vai Mais um minha só, pô, mais um minha, como quem não quer nada, pô Não, vamos ver faca 56 dólares Temos no total, então, 3 facas No valor de 414 dólares Precisamos de mais 7 skins Eu consigo abrir, eu acho que 7 Vladopard Vou abrir, é, é 5, né, no caso Mais 3 Não dá Posso abrir 6 Vladopard Ainda sobrou 6 dólares Eu vou abrir uma da UEFA Euro aqui, pimba Não tem nada Manos, vamos fazer o seguinte Vamos colocar uma em cada ponto Ó, uma em cada canto E uma no meio Esse é sim o layout nosso, velho É o layout do Profit, que chama Tá lá, velho 440 dólares no contrato Um contrato de trocas com 3 facas E seja o que Deus quiser, men Já foi Que parola, velho Eu ganhei uma M4 a 4,1 mil e 500 dólares Mano, na hora que eu olhei Eu falei Puto, uma skin de 147 dólares Mas eu olhei Poseidon Aí eu olhei de baixo 1.476 Tá merda Velho 1.476 dólares Deixa eu ver qual estado que provavelmente ela vem Vamos dar uma olhada Mano, essa Poseidon com certeza vem Factory New E ela é vendida por 1.600 dólares em dinheiro real Na Steam não tem nem pra vender De tão cara que ela é Aqui ó Em dinheiro real Poseidon Factory New 1.600 dólares Em real Essa skin vale então 8.316 reais Transformamos um contrato de 440 dólares em uma Poseidon de 1.500 Mano, deixa eu ver qual que era a chance disso acontecer 990 Tá aqui, velho A gente tinha 0.87% de chance de ganhar essa Poseidon 0.8% de ganhar uma skin entre 1.430 e 1.597 Fiz um contrato com 3 facas Inclusive as facas estão aqui na esquerdinha Vocês podem ver os drops meus Em breve teremos também dos contratos do aprimoramento aqui Pra você ficar com essa barra aqui Pra você ver a porcentagem de chance de Profit Isso aqui tudo é lá na extensão minha Minha extensão é essa daqui ó CSGonet Profit Helper by Saulo Se você quiser o link dessa extensão Tá aí na descrição Então vamos pegar essa Poseidon pra gente agora A Poseidon já chegou e olha só como ela veio linda O float dela não veio dos melhores não Float 0.06 Na verdade é um dos piores floats Mas olha só que Poseidon linda Que Poseidon maravilhosa Vamos dar uma olhada nessa skin lá dentro do jogo agora Então vamos ver agora essa Poseidon Já tô aqui ó Paquinha Butterfly Padrãozinha Agora vamos ver essa M4 Poseidon dentro do jogo Mano olha só que M4 linda Sendo bem sincero eu acho que eu vou vender ela Não acho ela nem de perto a mais bonita do jogo A Raul é bem mais bonita Até a Zimov que eu tô usando atualmente é mais bonita Mas mano é uma M4 a 4 simplesmente sensacional Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dela Tchau meus lindos Eu indo nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Tamo junto M3 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri